Relatório vinculado às Nações Unidas aponta que o Brasil melhorou no combate à fome, mas segue com dificuldades nas áreas de saúde e educação. Quem tem os detalhes desses indicadores é a repórter Sabrina Pires. Sabrina, boa noite. Oi Laerte, boa noite a você, boa noite a todos. Os dados do relatório Luz, divulgado hoje, esse relatório produzido por organizações que monitoram as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E esse relatório mostrou que o Brasil melhorou na maioria dos índices. São 168 índices, 168 índices de ODS, esse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O que ficou claro foi que o Brasil avançou principalmente no combate à pobreza e combate à fome, mas não teve muito avanço, não teve muita melhora em relação nem à saúde, nem à educação. Para se ter uma ideia, nesses dois itens, são 24 índices que monitoram se melhorou ou se piorou. Então, de 24, só 4 registraram avanço em 2023. Agora, esse relatório, ele mostrou o seguinte, que o Brasil, por quem produziu o relatório, o Brasil foi considerado num avanço, numa melhora, mas que está muito longe dos índices, das metas, e por isso oferece 160 sugestões para implementar políticas públicas e aí sim alcançar as 168 metas propostas pela ONU. Voltamos ao estúdio. E aí E aí Obrigado.